Eita moreja, oh, vai Basta no pô-pô-pô, daquele mozeiro Estrebozinho do Gato Preto Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto Era quer sentar, era poda, era quer quicar Era poda, era quer dançar, era poda Com a bunda, era sacode Ela tinha ficado comigo uma vez e agora ficou e viciou de novo Era saco, dona tarada, fichamada Seu gostoso, seu gostoso Que gostoso que nada Ela tá chapadona que era leitada Ela que é leitada, leitada, ela que é leitada Ela que é leitada, leitada, ela que é leitada Era querida, claro, ela que é leitada, leitada, ela que é leitada Pera aí, deixa eu cantar um pouquinho aí, G2 Deixa eu cantar contigo, olha nós dois, vai Ela que é leitada, leitada, deixa eu cantar, meu amigo Pera aí que minha boca tá cheia de cuspe Um guri, oh, tamo junto É bonita, o gato preto Traz rápido de voar aí que só eu te falo de foda que eu tô com a série da bobonta Bora voar, tira gosto, bonteirão da folha miúda Ela quer dançar, era poda, ela quer citar Era poda, ela quer quicar Era poda, com a bunda, braçador Ela tinha ficado comigo uma vez e agora viciou e viciou de novo Ela tá doidona e tarada, fichamada e gostoso É o que? Eu mesmo não Gostoso é uma porra É assim ó É o que? Eu mesmo não Vem na cama É o que? Eu mesmo não Gostoso é uma porra Música Tem que respeitar papai Daquele jeito 937-777 E hoje 924-6378 Liga pros cara Jordão, Guimarães, Bruno, pra cara Suamusica.com Repetiu o nome Ai que derissa